Os lugares que ando posso ver, uns andando, outros a correr. Mas me pergunto, afinal, pra onde vai, nesta agitação, o que se pode achar? Estou preocupado com você, que em meio a tantos vive assim. Sem ter ao menos tempo para agradecer. Ou mesmo só pensar no Criador que é Deus. Vou cantar e dizer Jesus Cristo é o Senhor Vou cantar e dizer Jesus Cristo é salvado Jesus Cristo é salvado Jesus Cristo é salvado Quero convidá-lo a perceber Cristo também veio pra você Mas é preciso aceitar o seu amor E com gratidão entregar o viver Você pode crer em Jesus Você pode crer em Jesus Jesus Cristo é salvado Jesus Cristo é salvado É isso que eu acho que vou passar